Terço Poderoso de Santo Antônio Antes de iniciarmos o nosso terço, façamos essa oração com os pedidos que pretendemos alcançar. A voz, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao Menino Deus, a Ti cheio de confiança, recorremos na presente tribulação que nos acompanha. Nesse momento, mentalize o Seu pedido. Pedimos também por nossos irmãos mais necessitados, pelos que sofrem, pelos oprimidos, pelos marginalizados, por aqueles que necessitam de sua proteção. Fazei com que nós amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor ante o Pai. Amém. Iniciamos com o sinal da cruz e o credo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Creio em Deus Pai, Mãe, Divina Consciência, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, em todos os templos, na comunhão dos santos e guias, na remissão dos pecados, na vida eterna do Espírito, assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, assim seja. Meu glorioso Santo Antônio, dono da minha agonia, fazei com que minhas lágrimas se transformem em alegria. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou, eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou, eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou, eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou, eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou, eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou, eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir Eu também vou rezar Eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu Santo Antônio rezou Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir Eu também vou rezar Eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Meu glorioso Santo Antônio, dono da minha agonia, fazei com que minhas lágrimas se transformem em alegria. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou. Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou. Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou. Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Meu glorioso Santo Antônio, dono da minha agonia, fazei com que minhas lágrimas se transformem em alegria. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou. Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou. Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou. Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Meu glorioso Santo Antônio, dono da minha agonia, fazei com que minhas lágrimas se transformem em alegria. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou. Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou. Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Meu glorioso Santo Antônio, dono da minha agonia, fazei com que minhas lágrimas se transformem em alegria. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou. Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou. Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio. Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar, alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar Alcançai-me Santo Antônio Santo Antônio pediu, Santo Antônio rezou, Santo Antônio alcançou Eu também vou pedir, eu também vou rezar, eu também vou alcançar. Alcançai-me, Santo Antônio. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim seja. Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.